Comissões vão analisar mudanças nas mensagens do governo para adesão do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. Deputados aprovam pedagoga para vaga em mecanismo de combate à tortura do Estado. E pessoas que já tenham recebido duas doses da vacina contra a Covid podem ter autorização para visitar parentes internados com coronavírus. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Nesta quarta-feira, a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas promoveu uma sabatina para escolher o novo integrante do mecanismo estadual de combate à tortura. A pedagoga Joyce Cristina Gravano foi aprovada com quatro votos favoráveis. O encontro semipresencial contou com a participação da Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eliane Pereira, e dos deputados Rosenberg Reis, Eurico Júnior, Rodrigo Amorim, Márcio Canella e Sérgio Fernandes, presidente da comissão. O mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro é um órgão vinculado à Lerge, que planeja, realiza e conduz visitas periódicas e regulares a espaços de privação de liberdade. O objetivo é contribuir para a elaboração de políticas públicas no combate à tortura e a outras formas de punições desumanas e degradantes. O deputado Rodrigo Amorim votou contra a indicação de Joyce Gravano para compor o mecanismo. A pedagoga foi eleita por quatro votos favoráveis contra um parecer contrário. A sabatina consiste em que nós possamos entender os posicionamentos pessoais, obviamente de temas que são referentes ao cargo pretendido, as opiniões pessoais, profissionais acerca de temas que serão tratados nos organismos para os quais as pessoas que aqui estão sabatinadas pretendem ocupar os espaços. É válido destacar que essa comissão cumpriu com seu papel de realizar perguntas para a indicação da Joyce, para uma comissão de extrema importância, onde vai fiscalizar, combater a tortura, seja no cárcere, seja na sociedade como um todo. Então as perguntas foram feitas de forma livre por todos os deputados. Ela soube responder, soube fazer suas colocações e emitir meu parecer favorável e foi colocada a discussão com aprovação do nome dela. Joyce Gravano é pedagoga, graduanda em gestão de políticas públicas e professora do ensino fundamental. Além disso, atua desde 2015 no terceiro setor, em espaços de privação de liberdade e com mulheres em situações de vulnerabilidade social. É uma equipe multidisciplinar e não tem ainda uma pedagoga, então acho que eu trago esse olhar educacional pensando em políticas públicas voltadas para a educação em espaços de privação de liberdade. Eu acho que é uma equipe que já é composta por profissionais muito capacitados. Eu chego também muito para aprender, sou a mais nova integrante, então acho que chego muito para aprender com o mecanismo, com quem já está construindo ele há algum tempo e trazendo a contribuição educacional e das organizações sociais das quais eu já fiz parte para o mecanismo. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a comissão de trabalho se reúne com a frente parlamentar em defesa da agroecologia para debater a certificação e comercialização de produtos agroecológicos como estratégia na cadeia produtiva. A audiência pública virtual vai ser transmitida pelas redes sociais da deputada Mônica Francisco. A audiência pública que vai falar sobre a certificação de produtos agroecológicos é fundamental. Primeiro, para ampliação dos postos de trabalho de baixo carbono, de baixa emissão de carbono, a garantia de um alimento saudável chegando à mesa da população e a ampliação da possibilidade de comercialização desses produtos, garantindo a legitimidade na sua produção, no seu manejo, todo o processo que garante um alimento orgânico de boa qualidade e procedência certificada. Então, é fundamental nesse período pandêmico, sobretudo, que a gente garanta ampliação de postos de trabalho, ainda mais no sentido de fortalecer a agroecologia, agricultura familiar e a circulação de capital no interior do Estado, principalmente onde essas atividades acontecem em grande escala. Também às 10 horas, as comissões de tributação, servidores públicos e Constituição e Justiça voltam a se reunir no plenário da Alerj para discutir alterações às mensagens do governo que tratam do teto de gastos, triênio dos servidores e adesão ao regime de recuperação fiscal. A audiência conjunta será transmitida ao vivo pela TV Alerj. Nós fizemos uma primeira rodada, ouvimos todas as representações de servidores públicos, as associações, sindicatos. As emendas já foram recebidas e nós agora iniciaremos a segunda rodada, que é justamente para a discussão do texto a ser elaborado. Certamente será um substitutivo, nós vamos analisar emenda por emenda, verificar cada item, fazer três audiências e, sem dúvida nenhuma, chegar a um consenso e encaminhar para a votação um texto consensual que será um substitutivo depois de ouvir democraticamente todos os servidores e todas as categorias de servidores públicos do Rio de Janeiro. O teto de gastos, por exemplo, é que tem que se considerar o ano base para cálculo das despesas primárias corrigida pelo IPCA, tem que ser o ano de 2021 e não o 2018, conforme inicialmente proposto. Porque a arrecadação em 2021 é muito superior a 2018 e, por via de consequência, os gastos acompanham, as despesas acompanham. Então, essa questão, inclusive, já há um acordo tácido que ontem foi referendado em plenário. Quanto o ingresso no regime, evidentemente que tem que haver esse ingresso. Aí tem muitas nuances, não há discussão temática, é uma discussão mais de nuances. Quanto aos triênios, também já temos pactuado, inclusive referendado no plenário de ontem, que os triênios podem ser extintos, que é uma exigência do regime, só e somente, só e somente, para os novos concursados, isto é, aqueles que entrem após o Estado ser homologado no regime. E vamos tirar de todos os projetos qualquer menção a terminar com a ascensão vertical nos planos de cargo por tempo de serviço. O deputado Rosenberg Reis quer autorizar pessoas que já tenham tomado duas doses da vacina contra a Covid-19 a visitar parentes internados com coronavírus em hospitais do Estado. O projeto foi discutido em plenário nesta quarta-feira. O primeiro projeto da pauta é do deputado Carlos Mink, que cria o programa Blitz Inteligente. O objetivo do programa é o aperfeiçoamento das Blitzes, com planejamento estratégico e ampliação da cooperação entre entes públicos dos municípios e do Estado. A Blitz Inteligente também deve gerar relatórios que possibilitem a análise dos dados coletados, com informações sobre veículos roubados, pessoas foragidas, entre outras. O texto recebeu 19 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Proposta do deputado Rosenberg Reis autoriza pessoas que tenham recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 a visitar parentes internados com a doença. A regra deve valer para as redes pública e privada de saúde. Para ter acesso às unidades de saúde, o visitante deve apresentar o comprovante de vacinação, que ateste que a segunda dose foi aplicada há pelo menos 14 dias. O projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. E foi aprovada a entrega da medalha Tiradentes para a jogadora de futebol Miraildes Maciel Mota, a formiga da seleção brasileira feminina. A iniciativa foi da deputada enfermeira Rejane. Com tanta coisa ruim, né, assim, em termos de doença com a população, de tragédia no nosso estado e no nosso país, a gente aqui é aprovar uma medalha a uma pessoa, que é a formiga, que passou a sua vida inteira, 28 anos praticamente, né, levantando futebol, fomentando futebol feminino, para a gente é muito prazeroso e é muito importante, né. A formiga é a única pessoa no mundo inteiro, né, não é no Brasil, é no mundo inteiro a participar de sete Copas e de sete Olimpíadas. Isso não é pouca coisa, né. Isso é muita coisa. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.